Então faz o movimento, já cai suas amigas juntas Bota a mão no joelhinho, sacode no bem da rua Chia Tchuca, Chia Tchuca Faz o movimento no peru que te machuca Chia Tchuca, Chia Tchuca Chacoalha só você, tal no peru que te machuca Chia Tchuca, Chia Tchuca Chacoalha só você, tal no peru que te machuca Chacoalha só você, tal no peru que te machuca Para, 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 para É a união dos amigos, é a máscara dos colegas Vê de Nubê, as mais doidas do mundo, hein, mano? Anda louco, louco, senhor Anda louco, louco, senhor Então faz o movimento, já cai suas amigas juntas Botam a mão no joelhinho, sacode no bem da rua Xii Aiuca, xii Aiuca Faz o movimento do peru que te machuca Xii Aiuca, xii Aiuca Chacoalha só você tá no peru que te machuca Chacoalha só você tá no peru que te machuca Tia Tchuka, Tia Tchuka Chacoalha só você, tá no peru que te machuca Tia Tchuka, Tia Tchuka Chacoalha só você, tá no peru que te machuca Tia Tchuka, Tia Tchuka Tia Tchuka, Tia Tchuka Tia Tchuka, Tia Tchuka